Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E hoje estamos aqui para mais, eu falei que se a gente tivesse mais informações Eu ia trazer aqui sobre esse novo update da Erroring 1.07 Porque ele não veio só como um update normal do jogo Ele trouxe coisas e rastros no código que dão ideias de coisas novas chegando no jogo E agora, quase para mim, basicamente é uma confirmação de um planejamento de uma DLC O problema é que a gente pode ficar naquela, né? Ah, será que eles planejaram uma DLC inicialmente? A gente fez abandonar a ideia Eu acho muito difícil pelo fato de que o sucesso de Erroring, né? Então, para mim, a DLC basicamente está confirmada do jogo já Mas vamos por pequenas partes, tá? Primeiro, vamos aqui no Sekiro Dub, que ele faz um trabalho muito bom Ajeitar aqui a telinha Descobriu coisas sobre Erroring E desde aquele vídeo que a gente trouxe, ele não parou de ver aqui Vocês conseguem ver? Tem coisa aqui que modificou ali da atualização e tal E existem coisas aqui, por exemplo, tá? De itens, ó Do novo cabelo, por exemplo, existe esse aqui, que é bem que ele fala Tá Da direita, existia desde o teste, aquele teste de rede que a gente teve lá do jogo Tá? E um novo corte, que é tipo com um chapéuzinho da Renala ali Ele é referenciado como DLC01 Esse novo corte de cabelo Com... eu não sei se aqui é um chapéu ou se é um penteado assim Mas enfim, tá? Parece que ele tem aquele chapéu da Renala E eles falam aqui que isso aqui é referenciado a DLC01 Que já é uma referência a DLC de Erroring vindo aí Mas tem mais, tá? Tem mais coisas aqui Vamos lá É... A gente vai voltar nessa questão do cabelo, inclusive Tem mais algumas coisas que eles mudaram de inteligência artificial Que pode ser coisas planejadas por NPCs e ficam no campo da teoria Tá? Coisas aqui de programação Mas olha aqui, aqui a gente tem uma coisa bem legal Que no 1.07 Foi adicionado 6 novas categorias de armas Isso é muito interessante Tá? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorias de armas Que não tem nome Elas pegaram a categoria Categoria 53, 55 56, 57, 57, 59 E a gente consegue ver no código aqui Que existem as outras categorias de armas que a gente já conhece Que é Punhos, Cajados Alabardas O Mangual A Katana A Espada Curva A Rapieira Twin Blade O que Se isso aqui for conteúdo de DLC, maluco Muito da hora, tá? Essa categoria balista aqui Eu acho que é nova também Se for É muito legal Porque, cara A gente vai ter 6 novos tipos de armas Então vai ter um arsenal novo de arma Bem interessante Se isso de fato for conteúdo de DLC E isso é algo bem interessante Bem animador De fato, tá? Então isso aqui é uma das maiores Dos maiores coisas que foram descobertas Que são essas 6 categorias de armas E que se isso for De verdade A gente vai ter um arsenal de arminhas aí Dentro do jogo Que possam ser bem interessantes, tá? Eu não sei o que que vão ser Essas categorias, tá? Eu não sei Eu não lembro se existem categorias De Eldering Que estão nos outros souls E que não tem no Eldering Que possa vir aqui Eu preciso dar uma lida Nas categorias de armas Que é muita categoria de arma Eu acabo esquecendo Mas, de fato A gente pode ter categorias Diferenciadas De arminhas aí E vamos ver Como é que vai ser Isso aqui Tá? Eu achei bem da hora Eu achei que é uma das coisas Mais animadoras Junto com aquele mapa Que a gente trouxe No último vídeo Então, tá? A gente tem essa categoria De armitia Aqui do Eldering Outra coisa É em relação A própria DLC Tá? Mas, aqui É algo assim Que meio que já estava no jogo Mas que eles trouxeram Meio que agora, tá? Eles encontraram um arquivo Chamado Arquivos de DLC DLC Store Tipo, como se fosse Loja de DLC Nos arquivos do jogo E isso estava presente Apenas na versão 1.03 Isso aqui estava disponível Apenas na versão 1.03 Japonesa Tá? Eles falam A seguinte mensagem Nova DLC instalada DLC Não será aplicada Até você retornar Para o título Selecione Ok Tá? Isso aqui Referencia A provavelmente Um menu Onde você Clicaria E eles Redirecionaria Para uma loja Ou da Playstation Xbox Ou Steam Para você comprar DLC Mostrando que isso Era algo já planejado Há muito tempo Isso aqui não veio Com essa atualização De agora Pelo que eu li aqui As pessoas falando É algo que já Veio já Em outra Já no patch 1.03 Um patch antigo Então Isso aqui já era Algo que já estava Nos arquivos do jogo Eles observaram Não sei se já tinha sido Observado antes Ou não Teve algumas outras Mudanças aqui Como Flags De Do Daqueles Crystal Tears Que você tem Que eles adicionaram Tá dando para entender Mais ou menos Tá Como Se fosse Planejamentos Resquícios de planejamentos Da DLC Vindo no update Tá E para mim Isso aqui pode ser algo Realmente De que Ficou Ali de resquícios E ao mesmo tempo Estão planejando a DLC Porque eu acredito que a DLC Vai estar bem mais avançada Que isso E ela não está Nesses resquícios Que está vindo no patch Mas é bem curioso ver Ele encontrou também Arquivos Que De forma de você Summonar o espírito Sem você precisar Do sininho Tá E E pode ser usado Em qualquer Não pode ser usado Em qualquer mapa Ele fala aqui Mas enfim Tá Temos outras coisas Aqui legais Também Que foram puxadas Do jogo E que É outra coisa Que a gente pode falar De DLC A gente tem aqui Né Quatro novos parâmetros De banners Mostrados na tela Vocês estão vendo Esse videozinho aqui Vocês já estão entendendo Tá Esses novos parâmetros Aqui Eles Que voltaram Agora no .07 A gente parece que Estava na 1.0 E foram removidos E Eles falam Aqui Começa a partida Você venceu E agora Também tem Empate E inimigo Derrotado O que dá Entender mais Que é aquilo Que a FunSofture faz Quando vem DLC Vem mapa De combate PVP Junto A gente já está Tendo traços Desse PVP Desse combate De PVP Possivelmente Aparecendo aí E é quase certo Que se a gente Tiver DLC Vai vir com PVP junto Que é o padrão Que a FunSofture Geralmente faz Nos seus jogos E isso é Legal demais Também Então Aumenta aí A nossa animação Para a gente ver Uma DLCzinha Do jogo Para mim Cara Tipo Está indo muito Para o caminho Da confirmação Da DLC Não tem muito Para onde fugir E por último A gente tem aqui Um outro perfil Ele conseguiu analisar Um dos cortes De cabelos novos Que apareceu Nos arquivos Que a gente falou No vídeo passado Eles também Tem aqui Na parte do nome Referenciando DLC01 Mais uma referência A DLC01 E geralmente As DLCs São referenciadas assim Quando o jogo Tem duas DLCs 0102 Elas são referenciadas Às vezes Até no final Já o jogo publicado Eles referenciam assim Então gente Né Para mim Estamos muito próximos De uma DLC É algo Bem Bem quase Tipo 100% de certeza 99% 100 não 99% de certeza Que a gente vai ter Uma DLC anunciada Em breve Eu acredito que vai ser Anunciada no The Game Awards Tá Eu acho que vai vir A gente já está pertinho Já está indo para Indo para novembro Então eu acredito que No The Game Awards A gente vai ter o anúncio Da DLC de Elder Ring Se tudo der bom Né Enfim Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E se animado mais Para a nossa futurinha DLC Espero que tenhamos Bons conteúdos Aí E é isso Eu fico por aqui Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô E até a próxima